muito boa tarde muito obrigado a vocês que estão aqui hoje com a gente para esse webinar o novo consumidor digital nós vimos grandes mudanças que aconteceram nos últimos anos o movimento de digitalização das empresas mudanças no comportamento do consumidor digitalização dos costumes e nós vamos conversar hoje a respeito disso então para iniciar eu vou agradecer a presença aqui da Gabriela Sprink Red de pagamentos do mercado pago tudo bem Gabi tudo bem obrigada obrigada Renato pelo convite muito bom estar aqui com vocês essa tarde finalzinho de tarde para conversar trocar a ideia né vai ser muito bom eu que agradeço também está aqui com a gente o Valério Zarro CFO e CRO da Movilipay tudo bem Valério tudo bem boa tarde obrigado agradeço também prazer Gabi né primeiro evento que a gente participa juntos aqui e vamos vamos conversar aí e também muito obrigado Valério também está aqui aqui com a gente o Rodrigo Biazini Sanches diretor executivo comercial da ClearSale tudo bem Rodrigo tudo bom Renato obrigado acho pelo espaço obrigado Gabi Valério acho que vai ser uma tarde gostosa aqui para a gente poder debater esse tema tão relevante agora nesse mundo digital e poder trocar um pouco dessas experiências com essas férias contar com a gente hoje aqui eu que agradeço agradeço também o apoio da ClearSale ao projeto do qual faz parte aqui este webinar e para a gente começar né no começo da pandemia a gente viveu esse movimento forte digitalização as empresas tendo de aderir rapidamente ao home office tendo de reforçar os canais digitais as pessoas também que muitas nem estavam acostumadas a comprar pela internet ou comprava muito pouco tiveram de fazer isso usar os canais digitais das instituições financeiras prestadoras de serviço então eu queria saber para a gente começar acho que a Gabi pode contar um pouco como foi esse momento para vocês e também como vocês apoiaram os seus clientes nesse período o momento inicial lá em 2020 quando tudo mudou na nossa vida é impressionante né como o tempo o tempo passou e a gente na verdade quando a gente olha para trás né ver o filme parecer que a gente não ia conseguir de repente a gente falou como é que a gente vai sobreviver nesse novo mundo e aí hoje olhando para trás tanta coisa boa aconteceu e tanto que a gente aprendeu né óbvio que não dá para desprezar quase 700 mil mortes no Brasil mas o tanto que a gente teve se desenvolver como seres humanos como empresas como ambiente como empreendedores como né acho que muita coisa a gente conseguiu aprender aprender aí com essa pandemia mesmo que tenha sido né uma é algo que a gente gostaria muito de que não tivesse acontecido acho que a gente adiantou muitos anos de aprendizado né no mundo principalmente entre esse mundo que a gente chama de offline com online né muito entre esse mundo digital e esse consumidor digital é depois quero muito escutar aí Valéria e Rodrigo falando sobre isso quanto o consumidor tanto do ponto de vista nós né como consumidores né o que que a gente teve que mudar nos nossos hábitos e os próprios vendedores né e essa conexão que existia entre o consumidor e o vendedor que às vezes era feita de uma forma muito isolada né e a gente tinha muitos vendedores que só vendiam de uma forma e muitos compradores que só compravam de uma forma e que agora tudo mudou né e virou esse mix né eu uso meu próprio exemplo né eu eu era uma pessoa que né eu fazia supermercado assim como todo mundo né grandes compras uma vez por mês né de material de limpeza não sei o que e aquelas pequenas compras mais fruto tortifruti tal a gente vai fazendo compras menores né e hoje essa compra de mês essa compra de materiais pesados eu brinco com a galera nunca mais eu vou carregar 5 litros de candida na minha vida gente assim não existe eu não comprar mais isso de forma online né e a gente foi testando os canais que mais se adaptam eu acho que isso foi acontecendo com o consumidor de uma forma geral né o que que mais se adapta na verdade hoje uso inclusive aqui os serviços né do amigo a gente começa a se adaptar com facilidades e conveniências na nossa vida que você fala puxa né é porque que eu não fazia isso antes né e a gente começa a escolher acho que outras coisas né acho que o que a gente vem percebendo agora com o arrefecimento da pandemia né dentro do mel e do mercado pago de uma forma geral é que muitos hábitos bons se mantiveram e o consumidor ele está se adaptando entre e fazendo as escolhas mais de uma forma mais consciente o que que eu prefiro comprar né offline e o que que eu prefiro comprar online isso não existia antes né da mesma forma como como o trabalho remoto né a gente também tem que se adaptar esse modelo a esse modelo híbrido é não vou falar mais muito não que eu quero quero que os meninos também também respondam pra gente pra gente debater né o que que mas eu acho que é isso acho que a gente conseguiu aprender muito de que tem coisas que dá pra comprar online e experiências serem muito melhores e os vendedores também tiveram que se adaptar nisso então acho que o o próprio mel né trouxe muitas categorias que a gente também não trabalhava antes né a própria categoria fresh né de supermercado é foi uma categoria que a gente antecipou muito né e e aí para finalizar essa dentro do mercado pago também a gente quis conectar todas as soluções de pagamento e conectar todas as as soluções é e experiências do cliente do vendedor que não sabia vender online e começou a vender online então ele hoje ele tem desde da maquininha até o qr até o link de pagamento até o pix para oferecer para o cliente dependendo do que o cliente dele quer né e ele começou a também a se adaptar se adaptar esse mundo bom bom então obrigado gabi mas você pode falar à vontade não precisa se restringir não tá o silvio cipriano tá aqui batendo palmas já e quem tá ouvindo a gente quiser mandar perguntas o bruno anderson da silva também mandem perguntas que a gente vai ter um espaço aqui no final para responder questões de vocês tá e eu quero saber valério tem gente que fala assim ah adiantamos cinco anos na digitalização adiantamos oito anos como que você vê isso quanto que nós adiantamos a digitalização por conta desse momento emergencial que a gente viveu como que foi para para vocês aquele momento a dois anos eu não sei se foi três cinco anos mas pegando tudo que a gabi falou e ela tem razão em tudo isso foi uma loucura porque basicamente o que acontece a digitalização ou a pandemia levou a gente a utilizar da digitalização de ferramentas digitais que antes já existiu só que a gente não utilizava os um já existia a gente não utilizava no trabalho um evento desse aqui já poderia ser feito mas não fazer a parte do nosso dia a dia é eu como como diretor financeiro para fazer uma reunião com banco tinha que agendar uma semana antes aí pegava um uber ia até lá no banco tomava o café a gente aprendeu a resolver fazer reuniões rápidas que você sai de uma reunião aqui você pode estar em uma reunião nos Estados Unidos ou na Europa enfim no minuto seguinte então essa tecnologia já existia antes só que a gente de fato aprendeu a utilizar elas eu tive o privilégio a sorte nesse momento de pandemia desde início início a pandemia estava no picpay eu trabalhava lá então se vocês lembrarem do dia para a noite a gente não tinha mais TV ao vivo nem nada e o picpay era praticamente desconhecido do mercado e aí tinha os shows lembra os shows dos sertanejos e a gente trabalhou para caramba em final de semana utilizando as ferramentas aprendemos a usar zoom trabalhar cada um na sua casa que era um negócio impensável antes poder desenvolver por exemplo uma central de doações olhando do ponto de vista de trabalho não ainda do consumidor e se vocês lembrarem a gente podia daí ler o QR code na tela da TV que era uma coisa tecnologia que já existia e era impensável de se utilizar e fazer doações a gente fez para a Cufa enfim na época que estava lá no picpay uma série a gente passou a utilizar uma tecnologia e isso passou a ser uma coisa mais corriqueira no nosso dia a dia então é agora eu falei que eu tive a filialidade na época estava no picpay hoje eu tô aqui na móvel e pay que é do mesmo grupo do iFood eu acompanhei todo o movimento do iFood também então quem de nós não passou a pedir a refeição em casa e o próprio mercado como um todo quando começou a pandemia o iFood era muito focado em pizza e hambúrguer os bons restaurantes não faziam entrega de delivery porque porque não não e a qualidade do prato em si não chegava na sua casa todo mundo teve que investir em embalagens em em métodos de entregar e hoje a gente tem os melhores restaurantes do país entraram em delivery e aparecer um novo negócio tudo em cima disso que por exemplo são as dark stores as dark kitchen né que você nem sequer você já cria um negócio só a partir do digital não precisa mais do negócio físico para você colocar em pé um restaurante no supermercado então eu não sei se foram três cinco ou dez anos eu só sei que a evolução foi gigantesca o avanço foi gigantesco nesse período a gente teve isso né que mesmo as pessoas que usavam elas usavam pontualmente né os serviços e começaram fazer um uso intensivo e Rodrigo e na clear sale como que que foi esse momento o que mudou como foi essa aceleração aceleração da digitalização acho que o desafio foi gigantesco né o Valério trouxe um ponto que é um ponto super interessante da gente refletir né porque a gente vê agora vem de todo o nosso público né todas as pessoas do Brasil de alguma maneira imersas nesse mundo digital dá a sensação de que a transformação tecnológica na pandemia foi altamente disruptiva e se a gente for ver é como o Valério colocou a tecnologia ela estava lá talvez não sendo usada dessa forma e nesta abrangência que a gente vê mas sim a transformação comportamental das pessoas durante esse período foi brutal e acho que esse foi talvez um dos maiores desafios que a gente enfrentou aqui na clear que foi entender e se adaptar a toda essa mudança comportamental em diferentes prismas né isso começou primeiro com os colaboradores da da clear né do dia para a noite a gente tinha que pegar todo um efetivo de pessoas e colocá-las remotas para trabalhar e pessoas que estavam fazendo análise prevenção de fraude entendendo tendências e de repente cada um da sua casa tendo que entregar ainda esse mesmo nível de qualidade acho que foi um desafio interessantíssimo que a gente fez e que inclusive acho que transformou a forma como essas pessoas esperam se relacionar com as empresas e recentemente estava conversando com uma uma rede de uma das empresas de mercado financeiro que a nossa parceira e ela comentou que hoje ela começa a fazer uma entrevista com novos talentos por uma pergunta dizendo você topa trabalhar fisicamente aqui na empresa porque a política aqui é de trabalho físico e ela falou que mais da metade das pessoas encerra a entrevista naquele momento falando não tenho interesse obrigado pelo contato e tchau antes a gente fazia escritórios maravilhosos para as pessoas se sentirem né presentes naquele naquele espaço e agora as pessoas querem estar conectadas com a filosofia com propósito com algo a mais do que só o ponto físico e isso nos obrigou a entender como essa tendência também se adaptava para os nossos clientes e parceiros porque eles passaram a oferecer canais e serviços diferentes eu acho que como a Gabi falou putz o vendedor que estava acostumado na loja e viu aquela loja fechada no dia para noite como manter o emprego daquela pessoa e aí novos canais foram disponibilizados através de chats através de whatsapp através de redes sociais para que aquele vendedor pudesse efetuar a venda e continuar o relacionamento com cliente e o comp e o comprador que de alguma maneira não estava habituada a comprar determinados produtos e passou até o canal digital em alguns momentos como a única opção dele de fazer essa conta então acho que aqui naquele a gente teve um grande desafio de apoiar os nossos parceiros a levar esses canais de maneira segura para o mercado porque acho que a relação de conveniência e segurança no Brasil infelizmente não é um tema superficial a gente precisa tomar muito cuidado com esse com esse viés ou seja fraude é algo muito elaborado levar isso com segurança foi um dos grandes desafios que a gente fez e entender o novo comportamento dos clientes né porque a Gabi até então foi como ela falou ela ia no supermercado e comprava as coisas de repente do dia para noite o comportamento dela mudou e ela passou a comprar online as coisas do supermercado e as minhas regras de análise de fraude aceita que a Gabi possa fazer essa compra ou não pode fazer essa compra então muito rapidamente a gente entendeu que os modelos que os dados eles tinham que ser correlacionados e aprender muito rapidamente então acho que a a tecnologia de base assim como o Valério colocou talvez não tenha sido transformadora durante esse período mas a forma de uso dela e a velocidade de adaptação para entrega desse resultado acho que foi o grande desafio e o que nos levou e nos alçou para alguns anos de evolução também como o Valério citou aqui acho que hoje o Brasil se encontra de fato no momento muito mais pronto muito mais maduro inclusive a gente está exportando esse tipo de inteligência para outros outros mercados com mais frequência e com e com mais solidez agora o Renato você disse que eu podia falar muito então eu queria comentar a vontade super importante que eu acho que o Valério e o Rodrigo trouxeram que assim primeiro esse fato da inclusão digital e dessa inclusão financeira que a gente fez né mais do que mais do que tudo e eu acho que o Valério foi super é preciso no ponto de que as ferramentas estavam aí mas as ferramentas é impressionante como a gente ainda vive numa bolha e como as ferramentas não estão sempre disponíveis para todo mundo né a gente já trabalhava com quer há muitos anos né que no mercado pago quer um bom na na América Latina e a gente faz hoje 36 mil transações por hora na América Latina em qr sendo 20% disso no Brasil né é assim uma coisa impressionante mas muita gente não tinha acesso a esse tipo de tecnologia e foi o que que o Valério trouxe putz tem agora tem na televisão na live o a gente ensinando e educando essas pessoas a entender o papel do qr que hoje por mais que eu acho que a experiência no Brasil né eu acho que a nossa tecnologia e a nossa quantidade de ferramentas a gente que tá aí há muitos anos no mercado no mercado financeiro né ver nós somos o sistema financeiro mais sofisticado do mundo talvez que saia dentro pelo menos os top três certamente né outro dia tava falando com uma pessoa nos Estados Unidos falando como é que vai mandar um cheque pelo correio né imagina né imagina fixe imagina tudo que a gente vive aqui hoje 5g e tudo que a gente faz então eu acho que a experiência do cartão de crédito hoje ainda mais com o nfc né com um aí também a pandemia trouxe isso né a gente já tinha essa tecnologia e a e a gente ainda não tinha trocado a base de cartão de crédito né os emissores não sentiam essa necessidade tão latente de trocar por conta e de repente na pandemia 500 por cento mil por cento de todo mundo usando porque não quer encostar não quer colocar mais né o seu cartão dentro mas a experiência ela é tão boa tão boa para o usuário né que a gente ainda a experiência do qr mas mesmo a experiência do qr para quem não tem cartão para quem ainda nem chegou nesse tipo de utilização é maravilhosa e só a gente no mercado a gente mais duas fintechs tiveram né o débito virtual da caixa naquele momento do auxílio emergencial naquele momento de muito muito estresse para o consumidor só nós incluímos 9 milhões de pessoas dentro do sistema é de pagamento né fora as outras as outras fintechs então assim é impressionante como a gente efetivamente trabalhou e como eu concordo com o valer não sei se 5 10 20 anos mas que a gente conseguiu trazer essas pessoas para uma nova realidade que talvez um sistema bancário tradicional de esperar e de ter que abrir a conta e o que o rodrigo falando aqui nesse modelo mais tradicional de análise de risco de que do cliente a gente ainda levasse mais um tempão mesmo né é porque por e aí só é esse negócio que o rodrigo falou também não menor de trazer as pessoas para dentro de um novo modelo de trabalho acho que a gente dentro do meli teve um também mais food o pessoal teve esse desafio é que 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 é muito grande dia legal trabalho híbrido também fazer as pessoas se acostumarem mas parte da nossa população tem que estar na rua né parte da nossa população da logística tem que estar na rua e a gente também tem que proteger e acolher entender que esses caras são o meio de chegar no consumidor de uma outra forma então acho que a gente teve tantos desafios né ao longo do tempo dessa dessa pandemia que foi muito transformador para a sociedade dia e para o consumidor uma de de todas essas formas aí e para mim Gabi pegando o teu gancho mudança de hábito a gente é muito enraizado com hábitos que a gente tem desde sempre acaba não utilizando e às vezes a gente subestima as pessoas o que você falou da do auxílio emergencial quantas pessoas que jamais tinham tido uma wallet uma digital wallet e passaram a baixar o aplicativo no celular e e e a utilizar e fazer os pagamentos fazer as transferências pagar um boleto ali dentro da da wallet conseguiu não o nosso o nosso povo precisa ignorante vamos dizer assim e não é tecnologicamente não é você consegue é só a questão de mudança de hábito e é de necessitar isso acelerou muito nesse período é o auxílio emergencial muita gente foi bancarizada por meio do aplicativo né foi direto para o aplicativo sem ter outra experiência antes né que é a experiência da China desculpa que é a experiência que aconteceu na China China pulou a etapa do cartão de crédito do papel dinheiro da cédula do QR é exatamente exatamente por isso que lá tudo já é o contrário né tudo é que é a mesma experiência da Argentina né exatamente a mesma Argentina também não tem experiência com cartão de crédito né ainda mais comparado com a gente então para eles cartão de crédito hoje na Argentina não é estipado então você tem que chegar lá e assinar então para eles assim é a experiência do que é é muito diferente da nossa né mas é é muito bonito de ver o mercado evoluindo né e criando novas novas ferramentas e as pessoas aí se adaptando mesmo o pagamento por aproximação apesar de todo o crescimento que a gente teve durante desde o começo da pandemia só nesse semestre eu vi os números da mais de 300 por cento de aumento né no primeiro semestre então continua assim um movimento incrível e eu queria aproveitar então para fazer a próxima pergunta Gabi falou sobre o arrefecimento da da pandemia então eu queria para o Valério assim do que aconteceu e do que vem acontecendo hoje o quais são as tendências que continuam quais são as tendências que tiveram retrocesso né ou que estão sendo combinadas o Rodrigo falou da da empresa que estava entrevistando os candidatos falando assim tem que trabalhar presencial e muita gente fala não não quero né como que fica essa combinação do do que a gente fez do que relação que a gente pode fazer tá fazendo hoje bom Renato é mudou muito mesmo eu por exemplo esse período eu falei que eu tive a felicidade de eu saí do emprego eu fui é é encontrado depois fui entrevistado comecei a trabalhar como executivo e fui conhecer pessoalmente o meu o CEO da empresa as pessoas dez meses depois que eu já tava trabalhando no novo emprego então isso é uma primeira coisa que a questão de não tem mais distância e e o remoto possibilita nós aqui no grupo módulo como toda a gente continua como remoto foi porque é possibilita a operação ela é toda toda digital você pode trabalhar de qualquer lugar inclusive a gente tem pessoas no exterior e e e funciona é óbvio que a gente precisa ter encontros periódicos até uma questão de integração de tudo isso homem ou né o bicho homem ou mulher né o ser humano continua sendo uma relacional então a gente precisa ter encontros para poder para criar né empatia criar esses movimentos todos mas no geral eu vejo que é um é um movimento pelo menos nas empresas de tecnologia e que não precisa ter uma operação física uma fábrica é diferente não tem como é eu acho que dificilmente vai voltar a ser full home office e eu que o Rodrigo falou aqui também se você falar que é obrigatório e cinco dias por semana para escritório é você dificilmente vai contratar alguém hoje e pegando mais um gancho isso sobre mercado de trabalho sobre do seu ponto de vista de mudança do consumidor aí olhando muito o iFood como um exemplo a o iFood se deu bem no início por conta enquanto tá tinha o lockdown não diminuiu a quantidade de pedidos muito pelo contrário continua crescendo a quantidade de pedidos e os hábitos como a Gabi falou ninguém mais quer voltar a carregar a candida né Gabi não faz mais sentido então você utiliza a tecnologia e e todo a a questão de last mile delivery tá cada vez acho que crescendo mais e ser consolidou essa mudança também não acredito que volte não faz sentido você perder tempo com algumas coisas que você pode receber direto em casa é e aí eu vou pegar do de trás para frente desculpa posso é é do do desse comentário do Valério eu acho que a tecnologia e eu acho que a gente tá ficando cada vez mais inteligente né no sentido de eu escolho o last mile né é assim é isso eu a candida eu não vou né eu vou pegar nesse lugar o a comida eu vou pegar nesse lugar quer dizer eu acho que a gente vai ficando mais sofisticado a gente todos nós como consumidores digitais né todos os todos os consumidores digitais de uma maneira geral e aí a gente dá mais trabalho para o Rodrigo né porque os modelos vão ficando mais complexos porque é isso você fala olha isso aqui eu vou escolher comprar dessa forma isso eu vou escolher comprar dessa forma com esse provedor né e é isso eu acho que hábitos que a gente olha inclusive fala aqui eu tenho esse serviço melhor para esse tipo de de consumo e esse serviço melhor para esse tipo de consumo e as empresas acabaram também também se especializando é para prover uma 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 experiência melhor falando do modelo de trabalho aqui também é totalmente né é híbrido e e flexível né o funcionário escolhe né é o que que é melhor para ele a gente vê lógico que principalmente é é precisa concordo por cento por cento né nós seres humanos somos né é bichos relacionais a gente precisa se encontrar é claro que as conexões e que a empatia fica muito mais forte depois que você que você conhece uma pessoa né fisicamente é mas é isso acho que também mesma coisa a gente sente tanto dentro das pesquisas internas né olha você quer voltar a trabalhar cinco dias por semana é 100% não de jeito nenhum assim como nas entrevistas né é a gente também tem muita gente trabalhando trabalhando em lugares remotos em outras cidades a gente tem até um programa que a gente que a gente começou a implantar de 90 dias inclusive fora do país se a pessoa quiser fazer né um período fora fora do país porque também tem toda uma complexidade né de plano de saúde a gente sabe como como é difícil também ir para a proteção do próprio do próprio funcionário é mas é isso as pessoas precisam né e o que eu acho mais legal é eu como única mulher aqui do grupo né é vocês pais né todos os pais é eles mudaram o tipo de relacionamento com as famílias né porque nós mães a gente já era um pouco obrigado a fazer isso né independente do é da estrutura familiar ou da estrutura da sociedade mãe é a mãe né gente então quando o bebê é pequeno tem a mãe aí tem que amamentar e tem que tal e mesmo um pai presente né era muito diferente esse modelo agora o que eu sinto com os meus colegas nas minhas equipes é com quem eu converso o pai ele 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 ganhou um espaço dentro da família é tão tão importante tão fundamental e o mais legal de tudo são amigos meus homens colegas falando eu gostei eu não quero abrir mão disso eu não quero abrir mão desse tempo né na hora do almoço do meu filho né que tá chegando da escola ou que tá indo para natação ou que eu tenho essa flexibilidade isso é muito legal de ver porque é isso o valério pode levar né o filho fazer alguma coisa de atividade doméstica digamos assim na hora do almoço e 30 minutos depois tá conectado com o exterior ou com qualquer reunião sem perder essa produtividade né então eu acho que esse modelo de trabalho é todo mundo ganha essa é o ganha ganha da sociedade né você falar puxa é eu consigo né ser mais presente e também ser mais feliz assim né eu não tenho a menor dúvida de que de que todos ganhamos os maridos as mulheres a família né de uma forma geral nesse nesse tipo de modelo de trabalho objetivamente a gente já ganha todo o tempo de deslocamento até o escritório então ainda mais em São Paulo uma cidade de grande outro dia eu tava vendo que o trânsito voltou os níveis de pré-pandemia assim completamente mesmo a gente tinha trabalho híbrido agora você imagina segunda e sexta a maioria das pessoas faz faz home office segunda e sexta e a cidade já tá completamente parada né então é é muito importante se esse ganho de ter eu eu hoje né eu eu malho cinco e meia da manhã gente tá tudo bem mas assim a coisa eu não conseguiria fazer o que eu faço tendo que chegar em osasco todo dia oito e meia nove horas da manhã né e acho que esse e acho que essa mudança de hábitos que você se torna gabi transformou as pessoas por completo né as pessoas não querem abrir mão disso acho que essa essa conexão com a digitalização cria esses essas possibilidades né porque eu não só não preciso ir para o trabalho mas eu não preciso me deslocar para várias atividades em que eu era obrigado seja ir fisicamente um supermercado ir fisicamente a uma agência de um banco e eu consigo de alguma maneira usar esse digital para permear toda essa relação e a a proximidade acho que fortalecimento desses elos familiares também que você se torna nem mudou hábitos né da gente começar a valorizar outros tipos de produtos outros tipos de rotina com a família então de fato se adaptar e acompanhar essa mudança frequente é o é um ponto super importante eu acho que aqui né você trouxe uma uma pergunta que é legal que é como isso passou né depois da pandemia eu acho que o digital ele veio para ficar está presente por conta dessa conveniência dessa possibilidade desses ganhos que a gabi trouxe para gente será eterno mas é engraçado como ele se permeou em outros canais físicos também né hoje tem esse termo que agora você ouve por tudo quanto é lá né do fígita onde alguma maneira onde o digital mergulhou dentro das experiências físicas se você vai numa loja hoje em dia está se tornando um hábito né o atendente da loja a primeira coisa que ele te pede é o número do teu celular e uma forma dele se conectar digitalmente com você antes de começar a de oferecer o produto físico da loja e talvez até efetivar aquele tipo de compra então acho que a gente alguma maneira conectar esses diferentes mundos entender essas percepções é fundamental e acho que essas conexões com essas novas gerações de maneira mais intensa como a Gabi também falou tá fazendo com que a aceleração dos desafios dessas novas realidades também aconteça por exemplo toda essa parte de metaverso eu fui muitos eventos que falavam disso e uma das melhores explicações que eu recebi foi do meu filho de 13 anos quando ele começou a me explicar metaverso mostrou que o que eu talvez não acreditasse que a aderência fosse ser tão rápida que a gente já tem um poder de consumo através desses novos universos ele me desmentiu na hora ele falou pai para mim é muito mais importante fazer a relação e fazer e aquisição de produtos através desse universo do que às vezes eu ir fisicamente ter a camiseta da moda vestida no meu corpo prefiro ter o skin ali porque eu vou estar me relacionando e tá socialmente sendo mais aceito por conta disso então acho que essas quebras de paradigma essa aproximação familiar com essas novas gerações estão ajudando também nessa aceleração nessa transformação que a gente tem muito bem então o Josimar Oliveira tá fazendo alguns comentários aqui trouxe alguns pontos a gente vai retomar no no final a Ana perguntou se ela pode polemizar a vontade pode mandar aí Ana Ana Brambila aqui minha amiga e tô aproveitando Rodrigo já que você estava comentando essa situação de hoje né a gente teve assim uma diversidade né como a Gabi e o Valério comentaram né de o comportamento do consumidor mudou né a gente tá falando do pagamento por aproximação a gente teve todo o crescimento do PIX também então modos de meios de pagamento mudaram e como é que fica a segurança né a gente vê assim eu recentemente aí o os bancos estavam divulgando assim que tome cuidado com o golpe da da mão fantasma né o cavalo de Troia que eles estão convencendo as pessoas a instalar no celular para roubar dados e como é que fica a segurança dentro desse cenário de digitalização acelerada é a gente tem dois desafios imensos nessa parte de prevenção de fraude com essa aceleração toda né o primeiro é você conseguir acompanhar todas as tendências e ver toda essa mudança comportamental dos clientes e para isso eu acho que uma das coisas que todo mercado tá quebrando paradigma é o efeito de rede né antigamente era muito comum você ver principalmente grandes bancos né que falavam putz eu montei uma equipe brilhante com os melhores profissionais de prevenção a fraude e eu consigo fazer minha própria gestão e prevenção desse risco aqui dentro de casa o grande problema é que esse comportamento tá se movendo tão rápido que esses bancos olham e falaram beleza eu posso ter a tecnologia mais avançada do mundo ter os melhores profissionais se eu não contar com efeito de rede entendendo que o restante do mercado tá fazendo o que tá acontecendo sempre voltar um passo atrás e por que isso que as tecnologias estão avançando muito rápido e os fraudadores estão avançando muito rapidamente eles são organizados a gente monitora às vezes de uma equipe dark web olhando o que tá acontecendo e uma fraude que acontece agora minutos depois tá sendo comunicada como um produto sendo vendida no mercado paralelo vendendo credenciais vendendo instruções de como aquela fraude deve ocorrer e se de alguma maneira o mercado não tiver também se comunicando dizendo apareceu uma brecha vamos fechar essas portas a gente sempre vai estar correndo atrás do prejuízo com relação a estes a estes fraudadores então acho que a organização é um dos primeiros fatores que é muito importante acho que a gente tem dois exemplos ótimos disso né são duas empresas altamente competentes mercado pago grupo móvel e ou seja tem exércitos tem pessoas super capacitadas nessa parte de prevenção a fraude são bentes para muitas das empresas que a gente vê do mercado e a gente soma forças né clear junto com eles trabalha nesse processo de prevenção porque juntos a gente consegue ser mais forte consegue ir mais longe então acho que a gente tem de fato esse desafio de quebrar esse paradigma de que e agora o dado mais do que pertencer a nós quando ele é usado no legítimo interesse do usuário a própria lgbd traz nesse esse fator de quando a gente está fazendo isso para prevenir e para garantir a segurança daquele cliente aquele dado pode ser utilizado e de alguma maneira a gente pode levar o serviço de prevenção para ajudar o cliente a tá o mais protegido possível então acho que o grande desafio que a gente tem é cada vez está mais próximo cada vez é mais colaborativo e cada vez de alguma maneira tá permeando essas tecnologias da maneira mais rápida para a gente poder atuar junto com eles né aqui foi falado muito do pagamento por exemplo do benefício social a gente teve um desafio enorme né no Brasil para isso porque era um público que não era digitalizado não era bancarizado e como eu garanto que é de fato o Renato que nunca teve uma conta bancária que quer abrir aquela conta para receber o benefício social e a caixa de alguma maneira contou com esse apoio da gente porque como esse essa é a mesma pessoa às vezes comprava num varejo podia ser através de um boleto podia ser através de um Pix podia ser através de outras tecnologias que de alguma maneira estava sendo utilizados a gente conseguia dar visibilidade para que eles pudessem ter a segurança de fazer essa abertura e acho que essas novas tecnologias de pagamento trazem desafios enormes né o Pix quando ele veio ele trouxe uma conveniência de pagamento gigantesca para gente foi muito legal muito legal acho que ninguém imaginava um volume de de adesão tão rápido e tão intenso como o que aconteceu mas abriu brechas enormes também de seguranças né infelizmente a gente viu sequestros relâmpagos a gente viu de alguma maneira pessoas sendo aliciadas pessoas passando por conteúdos falsos e fazendo transações então tudo isso nos obriga a estar em constante movimento em constante evolução aqui a gente foi obrigado a fazer parcerias novas desenvolver tecnologias novas para poder acompanhar essas tendências de fraude então acho que o grande desafio é a gente se adaptar na velocidade na abrangência com os parceiros com os clientes com as visões com os dados certos e podendo acompanhar com a tecnologia que é preciso para fazer frente com os fraudadores que estão cada vez mais organizados infelizmente ainda muito capitalizados aqui no Brasil é vai lá é impressionante né a sofisticação dos fraudadores no Brasil é um negócio assim né eu tenho 25 anos de de carreira e continua impressionada né é impressionante realmente mas acho que muito legal e aí queria fazer até um é né um um elogio aqui ao nosso Banco Central eu acho que ia falar exatamente disso né do PIX eu acho que a gente tem se organizado e tem feito né é em relação a né e aí duas respostas né em relação ao mercado pago a gente junto né junto com a Zeta junto né com a indústria com o regulador né o Banco Central ele ele hoje ele preza pela segurança preza por trazer novas tecnologias e por né ter realmente o mercado trabalhando em favor do consumidor né trabalhando em como é que a gente vai trazer a tecnologia garantir que a gente não tenha né não tenha tantas questões em relação à fraude juntos pensando melhor e mais fortes todo mundo em parceria para pensar em como que a gente vai efetivamente trazer sim novas tecnologias né a história toda do do Open Finance junto com o PIX quer dizer assim é trazer o cliente bancarizar e incluir esse cliente de modo que ele tenha mais acesso né isso é a democratização real dos serviços financeiros que a gente acredita tanto aqui dentro do mercado pago que é dar a opção para o cliente dar a melhor a transparência para que ele consiga consultar e saber o que que tem na a prateleira né disponível para ele mas ao mesmo tempo como o Rodrigo falou como é que a gente consegue se proteger e criar esse tipo de parceria para que a gente não esteja é tão tão vulnerável né em relação a tudo tudo que acontece hoje é nesse mercado né uma rede né e aí também falando de engenharia social a gente tem que trabalhar em todas as frentes porque aqui a gente tem a fintech a gente também tem o marketplace né o mel e a gente trabalha muito fortemente dentro do mercado livre para é para conscientizar para educar tanto o comprador quanto o vendedor e tirar rapidamente né o mais rapidamente possível aquele aquele vendedor que pode ser o possível produtor e que esteja que esteja aí manchando não só né os nossos serviços a nossa experiência mas esteja potencialmente aí é cometendo uma fraude contra contra o consumidor é em relação a né então a gente educa também muito muito esses clientes e tenta fazer o máximo olha né ver ver como é que ele está avaliado presta atenção na transação não faça transações fora da plataforma né porque é onde a gente consegue garantir a segurança a segurança desse desse cliente então assim é muito complexo mas eu acho que a gente vem conseguindo aí lograr êxito né em diversos aspectos e nesse cenário tem essa questão também de como garantir a segurança sem impactar a conveniência experiência do do cliente né exatamente era isso que eu ia colocar porque por favor valério não é exatamente isso porque aí a gente vive o um não é um dilema mas é a questão do quanto você inclui atrito para o consumidor para o cliente no momento de você colocar mecanismos de segurança você coloca uma biometria mas ele tem que cadastrar a biometria você coloca um segundo fator de autenticação aí ele tem que ter enfim a gente acaba criando atritos para proteger o cliente dele mesmo sofrer uma fraude porque acho que tem duas grandes categorias aqui primeiro as empresas são atacadas o tempo todo para tentar golpes dentro da própria empresa então a gente investe para caramba nisso e do outro lado os clientes estão sofrendo ataque o tempo todo que são a grande maioria das fraudes na verdade acontecem na pessoa física então a gente tem que criar mecanismos para proteger a própria pessoa física e em algumas situações você cria atritos que não seriam necessários no processo principalmente de pagamento a gente está falando aqui em meios de pagamento então você tem que sempre estar medindo até que ponto você pode um sistema perfeito né Rodrigo que não vai garantir fraude nenhuma ele não autoriza nenhuma transação então não funciona então a gente tem que conseguir medir regular esse processo aí de segurança nas transações que a gente está falando aqui nas ações online né não é bem isso e é bem isso né Valério teve um colega que trabalha em um banco digital e uma vez ele me falou né ele falou putz a gente estava com uma experiência que a gente achava fantástica de um bógino digital daqueles clientes se tinha um abandono enorme na biometria mas eu fazia os testes e minha biometria aprovava em segundos eu não vejo porque disse ele decidiu fazer uma pesquisa com os clientes para entender o porquê daquelas clientes que estavam abandonando no meio do fluxo e uma parte dos clientes falando que quando abriu a câmera eu me olhei eu não tava bonito o suficiente para aquele momento completar o bógino desligar o processo então a gente às vezes acha que tá levando a melhor tecnologia de tudo tá fluindo super bem e aqui é um enorme ponto de fricção para aquela pessoa que de repente não tá no ambiente que ela gostaria de estar sendo filmada que ela não tá com aparência que ela gostaria naquele momento e acaba desistindo de uma jornada que para a gente é tão boa então acho que traz um ponto super relevante de que a gente precisa levar sempre a fricção certa para pessoa certa no contexto certo né porque se eu coloco passos demais eu espanto gente se eu coloco passos de menos eu convido o fraudador para dentro do do canal então essa correlação ela é muito difícil de você encontrar o equilíbrio certo e ela tem que cada vez ser mais personalizada né porque um padrão único para todo o universo de clientes que eu quero não existe não existe uma receita de bolo que atenda a todo mundo e meios de pagamento é o que eu poderia dizer assim que a melhor experiência de pagamento é você não ter a experiência você nem perceber que você pagou né e nesse sentido a gente tá longe ainda a gente tem muito avançar em tecnologia para poder passar essa experiência para os nossos clientes eu sei que não tá no contexto da pergunta Renato mas só eu acho que esse ponto que o Rodrigo trouxe é fenomenal para a gente refletir que essa história da da experiência do cliente né a gente tá tava hoje a gente tava debatendo sobre isso numa outra reunião no contexto geracional né e aí fica aparecendo que a gente que é de outra geração não vive essa geração e a gente vive essa geração a gente tá vivo né só uma outra geração e uma outra forma de se relacionar e o Rodrigo a gente tem filho e idade e idade parecida né meu filho fez 14 anos segunda-feira e eu acho que a beleza do negócio de hoje de como a gente se relaciona no mercado de trabalho quando a gente se relaciona com consumidor de uma forma geral é essa né é não tem que julgar porque antigamente acho que né logo quando a pessoa entrar no mercado de trabalho tinha muito essa coisa já é o que é certo e que é errado e hoje o que eu acho de mais bonito nesse modelo que a gente tá vivendo híbrido de uma forma geral flexível de uma forma geral é esse exemplo que o Rodrigo tá dando assim não cabe a gente julgar se a pessoa acha que ela tá bonita ou não na paviometria é um fato né e hoje é o que a gente vive hoje em relação aos novos padrões e as novas formas de se relacionar justamente por conta de redes sociais e de a gente tá o tempo todo aqui na câmera e tal é trouxe também uma outra realidade para gente e assim de novo não importa se a gente acha isso muito pequeno o consumidor tá dizendo que isso é grande para ele então se é grande para ele a gente tem que a gente tem que ouvir e se ele tem que tá na rede social é no tiktok é no instagram é no facebook quer dizer como é que a gente vai atender esse consumidor que tá nessas redes sociais e não quer ou que se se ele quer ser atendido pelo whatsapp ou se ele quer né o whatsapp é um negócio no brasil quando a gente fala isso em outras culturas as pessoas não entendem o tamanho do whatsapp no brasil porque não é desse tamanho aqui mas é o que o consumidor brasileiro quer ele quer ser atendido pelo whatsapp mas ele também não quer ser atendido por um robô que não resolva o problema dele né de novo a experiência é fundamental né em relação ao que ele quer e aonde ele quer tá então eu acho que isso é muito bacana também acho que a gente tá todos nós todos né indústrias de uma forma geral tá muito longe do que a gente gostaria mas eu acho que a gente é hoje já é muito mais inclusivo a gente a gente já conversa sobre a o fato de que a gente precisa estar em todos os canais e a gente precisa estar onde o consumidor quer que a gente esteja e não onde a gente como empresa quer que era o que a gente tinha no modelo do passado quando a gente começou aí a trabalhar né é gabi eu acho que também além de estar em todos os canais né é importante a gente estar em todos os momentos né acho que esse também é um desafio super relevante né porque eu também vejo empresas que nesse desafio de prevenção de fraude fazem um boardings super seguros e fala beleza eu já garanti que era a gabi que tava entrando dentro do meu fluxo a partir dali ela pode ter a conveniência máxima e eu vou dar toda a flexibilidade porque é sempre a gabi que tá fazendo mas isso tá a gente tem desafios enormes né a gente tem desafios de account takeover com roubos de credenciais infelizmente pelo nosso momento sócio-econômico a gente tem desafios enormes de fraudadores aliciando pessoas então a pessoa mesmo o Rodrigo vai abre a conta orientado para um fraudador e no momento seguinte vai ter uma alteração de cadastro vai ter uma ação que aí ele vai se beneficiar daquele tipo de situação então se eu não olho também ele a todo momento ao longo de toda a jornada que ele se relaciona comigo eu posso estar perdendo tanto nuances de transformação digital como você bem colocou para eu estar sempre me adaptando e levando o melhor serviço para ele como deixando brechas de segurança também nesse meio do caminho por achar que meu primeiro passo foi super seguro e o seguinte posso fechar os olhos que tudo vai correr bem eu queria saber agora um pouco de vocês sobre futuro Rodrigo falou sobre metaverso né a gente vê assim todas as conversas sobre metaverso web3 o a Gabi citou o trabalho do Banco Central Roberto Campos Neto tem falado em economia tokenizada a gente tem 5G chegando as maiores cidades aqui do país e sendo instalado como que você vê essas tendências tecnológicas qual o impacto delas é nesse cenário que a gente está falando de consumidores de varejistas prestadores de serviços Valério o que que você acha o que que está vindo de interessante por aí Bom muitas tecnologias novas né e muitas a se provarem ainda o 5G se falou muito muito que assim que já iria revolucionar IoT queria revolucionar uma série de coisas IoT o 5G já está funcionando lá fora trouxe melhorias mas não trouxe uma revolução não do que se imaginava Open Finance era outra revolução que aconteceria e assim já está no ar não aí para mim muito atrelado isso aqui hábito eu ainda acredito muito que as pessoas têm que mudar hábito enquanto você não muda o teu hábito as coisas não acontecem pagamento por aproximação 100% dos POS dos terminais dos logísticos já estão há 5 anos já já aceito por aproximação só agora que a gente está utilizando porque mudou o hábito porque mudou o hábito de fazer o pagamento por aproximação a tecnologia já existia é uma que eu acredito que vai acontecer e tá aqui de fato acho que dá são os smart contracts são a questão de aplicações de blockchain e com tokenização de ativos financeiros isso eu acho que vai vai permitir com que aí eu tô lá do meu lado CFO aqui né de com o diretor financeiro de ter acesso a instrumentos que hoje são restritos a investidores institucionais investidores profissionais ter acesso a muito mais próximo do investidor normal então esse eu diria que é uma coisa que está muito mais próxima agora de de fato acontecer um dia desse eu estava conversando aqui com os amigos a gente se perguntando se vai ter energia elétrica para sustentar todo esse blockchain que vem por aí e Gabi como que você vê essas tendências que estão chegando Nossa eu concordo 100% com o Valério 100% acho que é hábito acho que mas eu que aí eu queria trazer dois pontos aqui trazer uma polêmica acho que alguém estava pedindo polêmica aí vou trazer um pouco mas antes da polêmica é daqui a pouco pessoal me derruba né antes da polêmica é eu concordo 100% com o Valério acho que é mudança de hábito né eu quando estava há 5 anos atrás na antiga casa totalmente digital online 27% dos pagamentos online eram feitos com boleto hoje hoje o Pix substituiu né esse mundo do boleto de uma forma de uma forma impressionante justamente porque de novo sempre que tem um um valor agregado para o consumidor para o cliente a mudança de hábito vem mais rápido né é o ser humano pessoal ele é ele não gosta de sair da zona de conforto nenhum de nós né isso é fato então a gente só sai né quando efetivamente né a dor de ficar é maior do que a dor de mudar né eu acho que essa frase né eu escutei eu uso muito ela porque é muito eu acho que é assim que o ser humano se sente é mas eu acredito ainda no Open Finance eu acho que é uma nova tecnologia mas de novo precisa de ter um hábito né precisa de que tenha uma grande mudança que os consumidores comecem a ver efetivamente né essa mudança né para que se para que se olha e fale uau né vou mudar faz sentido para mim estou ganhando aqui eu acho que faz faz sentido para mim isso agora a polêmica que eu queria trazer é porque é muito complexo né o Open Finance eu acho que são muitas conexões então acho que a gente vem né aos poucos mas o que eu acho que é polêmica eu acho que antes do Open Finance é infelizmente a gente vê é ainda nesse Brasil de hoje milhares de pessoas voltando a uma questão de instabilidade alimentar as pessoas não tem o que comer né então se as pessoas não tem o que comer é como é que a gente vai falar de 5G de metaverso com essas pessoas que não tem o que comer é então eu acho que a gente ainda tem uma camada importante dentro do Brasil para educar essas pessoas para incluir realmente essas pessoas né no que a gente tem de mundo digital no que a gente tem que a gente vive efetivamente numa bolha né então quando a gente olha o Brasil quando a gente olha o tamanho da complexidade que a gente tem dentro do Brasil né a gente é a gente precisa né ter a responsabilidade como empresas como cidadãos como tudo aqui de trazer essas pessoas né é para para uma realidade de no mínimo estabilidade né é para querer que elas usem né o metaverso para querer que elas façam algo diferente do que é simplesmente sobreviver e se alimentar né então quando a gente vê e o que o Valério traz eu acho que a gente vê dentro do mercado pago a gente vê hoje 40% dos meus sellers dos meus vendedores usam cripto investem em cripto né porque a gente foi lá educou mostrou então é muito legal ver essa democratização dos investimentos chegando e dessas novas formas das pessoas se relacionarem mas eu acho que a gente ainda está longe por causa disso né porque a gente tem uma camada importante da população que ainda precisa de serviços muito básicos e eu acho que a nossa responsabilidade de novo aqui como pessoas e como empresas é ajudar a empurrar essa agenda além da agenda do metaverso além da agenda do 5G a gente também precisa empurrar essa agenda educação financeira né Gabi educação financeira é realmente democratizar e dar oportunidade para essas pessoas trabalharem milhões de pessoas ao longo da pandemia através né da movilipéia através do mercado pago do mercado livre conseguiram trabalhar essas pessoas não teriam trabalho não teriam renda né então como é que a gente consegue cada vez incluir mais pessoas no mercado de trabalho e no mercado de consumo para que elas efetivamente consigam chegar nesse outro patamar que assim consumir um metaverso e falar e falar de outras coisas né de outras tecnologias e aí entender porque que o open finance por exemplo é tão importante para elas porque elas aí vão ter um portfólio de produtos muito mais abrangente do que simplesmente alguém oferecendo uma coisa que eu não tenho muito bem certeza certeza ou uma agiota porque eu não eu não tenho esse conhecimento né a tecnologia ela pode ser usada como um instrumento de inclusão se a gente fizer um esforço nesse sentido né porque se a gente deixar ela por aí no isso não vai não acontece sozinho Rodrigo como que você vê essa questão aí de novas tendências até desafio de inclusão daqui para frente eu acho que o desafio de inclusão ele tem que estar presente em todas as empresas assim como a Gabi falou em todas as pessoas porque de fato o momento que a gente vive sócio-econômico do país pede que a gente tenha esse movimento proativo né hoje se a gente olha a situação econômica do país faz com que as instituições financeiras tenham por natureza talvez um olhar muito mais de negativação das pessoas né aquela pessoa me representa um risco eu não vou conceder um dinheiro para ela não vou liberar aquele tipo de serviço e de alguma maneira isso é um risco para gente e acho que assim como a Gabi descreveu que o mercado pago hoje olha dessa forma móvel e olha dessa forma tentando incluir essas pessoas também acho que é uma máxima muito grande aqui daqui a gente tem que usar os dados para positivar as pessoas não é porque uma pessoa às vezes tem algum dado restritivo que a gente vai fechar todas as portas do mercado digital para ela e que ela não vai poder ter essa função se essa pessoa excluída a dificuldade dela poder se restabelecer e poder recuperar o nível econômico dela só ainda mais difícil então acho que a intenção nossa não é tornar mais difícil um cenário que já é complicado a gente tem que tornar ele mais acessível para que essas essa aceleração e essa recuperação econômica ocorra o mais rápido possível e acho que de alguma maneira escutar isso de você Gabi para mim é um alento porque é muito da visão que a gente tenta pregar aqui acho que isso é muito legal de saber que a gente está criando esse ecossistema positivo gerando esse tipo de fomento para para todo mundo a gente a gente estava falando disso né eu escutei na band esses dias aí indo para o trabalho né 89% das pessoas estão endividadas mas isso é ruim ou isso é bom né a questão não é você ter uma dívida a todas as outras sociedades no mundo né são endividadas pessoas fazem hipoteca 1 hipoteca 2 hipoteca 3 e é normal aqui tem esse tabu então eu acho que o papel da clearsale também dessas parcerias é ajudar a gente a educar né as pessoas que em de estar endividado não quer dizer não vou pagar a minha dívida quer dizer eu contraí e eu tenho um planejamento financeiro para pagar aquilo isso não quer dizer que eu não vou pagar e que eu tenho que é isso né proibir excluir aquela pessoa da sociedade não peraí essa pessoa tá endividado nunca mais vou falar com ela né Rodrigo exatamente isso e eu acho que só fechando esse ponto Renato perdão pegando o ponto do Valério acho que que eu falei com dessas novas tendências todas que vocês citaram aqui eu também aposto muito nesta parte de blockchain dessas tendências de criptoativos que a gente vê o próprio banco central agora tá com uma iniciativa super forte né que é o lift que tá analisando e fazendo testes com real digital acho que muito em breve a gente vai ver uma aceleração ainda maior dessa adesão acho que os números que a Gabi compartilhou com a gente aqui já são super expressivos eu não imaginava que o volume de adesão fosse tão grande assim Gabi então é muito legal saber que o público já tá de uma maneira ávido por esse tipo eu vi inclusive fui ao supermercado esse final de semana e vi um caixa eletrônico de compra e venda de criptomoedas achei interessantíssimo você viu um equipamento físico para lidar com esse tipo de correlação então muito bacana e acho que esse lift ele tá trazendo tendências e fazendo testes para a usabilidade para parte de segurança para ver como é que de alguma maneira essa tendência se faz o Valério citou bem né a mudança de hábito é importante para que isso se torne parte do dia a dia de todos a grande pergunta que a gente sempre tem é quando essa mudança de hábito ocorre né a Gabi citou dos cartões contactless eles já estavam disponíveis há muito tempo mas o que precisou para a gente mudar o hábito de não querer mais entregar o meu cartão e fazer um TEP para que o mínimo contato ocorresse e acho que essas novas tendências elas terão os seus momentos é importante que a gente acompanhe que a gente esteja preparado que a gente não minimize o efeito delas não é porque elas elas talvez não estejam massivas hoje que elas não podem estar massivas amanhã então acho que o grande desafio que a gente tem como companhias e como profissionais e a gente conseguir digerir toda essa nova informação essa nova tendência nova tecnologia para estar pronta hora que ela de fato fizer esse rampar de adesão forte o Valério citou essa essa questão aí do dos contratos inteligentes tokenização de ativos o que isso vai trazer de desburocratização agilidade não é uma coisa assim as promessas situações são imensas a gente tá quase chegando no final aqui eu vou ler algumas perguntas que foram mandadas né o Josimar ele mandou alguns comentários né sobre o cashback pontos no cartões compra de bitcoins eles estão aqui os os criptoativos ganha espaço compras pelo WhatsApp a Ana falou assim ah nem precisa mais perguntar mas perguntar o que eu tinha perguntado mas ela mandou duas perguntas aqui o que vocês acham do impacto que um trabalhador remoto tem numa equipe presencial como é pegar e trabalhar nesses dois mundos ao mesmo tempo e se o para o empregador é mesmo melhor ter alguém em home office e tal o Elton falou assim que houve uma evolução muito rápida todos os níveis sociais com relação à tecnologia teve um um espectador aqui que não tá identificado falando assim que todas as tecnologias acabam facilitando a interação do cliente serviço mas vendo as características do Brasil qual o tamanho do desafio em facilitar o uso da tecnologia ao mesmo tempo a proteção dos dados do usuário principalmente com roubo de celular tá o talis conta aqui que ele sofreu um golpe com comprovante de pics e também o o golpista até forjou um extrato né que eles estão fazendo dando golpes muito sofisticados e a Fabiana também fala assim ainda mais em um ambiente digital e varejo em plena transformação e tem um usuário aqui falando assim sou fã da ClearSale então Rodrigo aí então queria saber de vocês assim esses dois pontos nessa questão de facilitar o uso de tecnologia mas a gente vivendo esse momento aqui de roubo de celular até o sequestro relâmpago agora virou não precisa mais levar para um caixa eletrônico né eles pegam e seguram a pessoa e fazer obrigam a pessoa a fazer transações via celular né essa questão também do do home office como integrar a pessoa que tá longe com uma equipe presencial e se é bom mesmo para o empregador quem gostaria de comentar esses dois pontos pegando do do home office aqui é responder detalhes para frente esse é o dilema na verdade o que a gente vai conviver de agora em diante em esse trabalho híbrido e com as pessoas sendo contratadas em todos os lugares do Brasil até do mundo eu acho que a gente não tem resposta para isso ainda e a gente vai ter que ver no médio no longo prazo porque sim essas pessoas em algum momento podem ser prejudicadas do ponto de vista de uma carreira de promoção coisa assim por não estar ali próximo e o contrário também você gostaria de derreter um talento e ele pode sair da tua empresa aí para outra empresa que ela oferece outras condições que que como por exemplo o próprio home office em tempo integral então é uma coisa eu diria que é muito nova e a gente ainda não tem os resultados disso tudo e tem a Gabi falou bem plano de saúde eu quero ir para o exterior plano de saúde não precisa nem para o exterior nós temos um plano de saúde que funciona muito bem na nossa matriz que fica aqui em São Paulo e a pessoa tá trabalhando no interior do de Pernambuco lá o plano de saúde não tem assistência então a gente já tem esses desafios todos ainda que a gente vai ter que ir adequando e acho que Valério tem um desafio legal disso também que você citou né porque além da gente ter que conviver o híbrido remoto eu sinto que a gente começa a ter que conviver também com uma pluralidade de cultura muito grande também né dentro das empresas porque recentemente a gente tá tem investido bastante aqui por exemplo na clear no na capacitação e formação de profissionais porque as principalmente os profissionais de data analytics está muito escasso né tá um processo de roubo-monte em que eles ficam girando entre diferentes empresas porque existe muito mais demanda do que a quantidade de profissionais tem para abastecer esse tipo de mercado a gente tem desenvolvido esses profissionais não só para dentro da clear mas para apoiar de forma estratégica operacional alguns parceiros que necessitam e isso cria um desafio porque você começa a permear diferentes culturas de empresas de regiões de filosofias de vida e você precisa criar essa adaptabilidade para que isso flua da melhor forma para poder acolher e fazer com que essas pessoas têm um único direcional e um único propósito e aí falando um pouco do roubo lá eu eu né é muito triste né o que a gente vive essa que é a que é a verdade né a gente dentro do nosso blog né conexão mercado pago a gente faz uma série de conteúdos educacionais para autenticação de e-mail para autenticação do próprio aplicativo para verificação que é o que a gente a gente até onde nosso braço alcança né a gente tenta ao máximo é ajudar o usuário a a a não ter né esse tipo de desprazer e de de confronto com a fraude que é um negócio é realmente horrível eu passei por um por um por um processo de fraude com meu chip né de celular assim é uma coisa horrorosa a gente se sente é em juros gente em cinco minutos foi sim chip né sim swap então assim cinco minutos eu perdi o acesso ao meu celular ele já tinha entrado na minha conta mercado pago na conta do banco na conta assim trocado todos os meus dados é um negócio assim desesperador né então assim é como que a gente consegue ajudar o usuário a ter o máximo de proteção possível né e aí mas ao mesmo tempo eu acho que a gente de novo né reforçando meu discurso social aqui eu acho que a gente a gente precisa ter um país mais igual a gente a gente precisa ter é essa desigualdade e essa falta né de de oportunidade para as pessoas e esse abismo enorme que a gente tem dentro da sociedade ainda é vai deixa isso muito latente né deixa isso muito latente então né como é que a gente também ajuda né a a girar economia mais a ter né mais trabalho mais emprego mais oportunidade para as pessoas para que a gente possa é efetivamente ter cada vez menos né é tentação né de fraude dentro porque a gente sabe que alguns dos foram da fraude a dois aí é vem no desespero né de digitar uma situação de desespero e também de falta de de educação mesmo né do que do que é certo e do que é certo gente estamos chegando aqui ao final na verdade a gente já passou os minutinhos do horário previsto então antes da gente encerrar eu passo a palavra a cada um de vocês para uma última mensagem rápida uma última mensagem rápida agradeço a Gabi pela participação Gabi por favor palavra sua fala muito muito obrigada não prazer tá aqui falando falando sobre um assunto tão tão rico quanto esse espero que a gente tenha aí agregado e espero que a gente possa fazer isso mais vezes brigada aí aos aos colegas de de debate aqui também eu que agradeço a Carla Oliveira Gonçalves mandou mensagem mercado livre desbravando territórios tá e então eu passo a palavra ao Valério agradeço a participação dele Valério Obrigado obrigado pela oportunidade de trabalho aqui no mercado em Franca evolução Gabi citou Banco Central de fato nosso Banco Central é uma referência até hoje modernizar o sistema então a gente tá tendo uma oportunidade enorme de poder de estar trabalhando no momento em fazer inclusão e fazer educação financeira para as pessoas então é um momento muito legal e esse tipo de espaço que vocês estão abrindo aqui é importante para a gente debater esses avanços muito obrigado eu que agradeço Valério passo a palavra então ao Rodrigo agradecendo também a Clir seu apoio a esse webinar e falando que a gente vai ter um um próximo em breve que vamos anunciar Rodrigo palavra sua obrigado Renato obrigado Gabi obrigado Valério acho que foi incrível assim o espaço para a gente poder debater e acho que com visões super complementares né desde tecnologia tendências a impacto social eu acho que a gente tem essa possibilidade da gente debater tudo isso em conjunto o diálogo fica ainda mais gostoso e mais impactante para todo mundo que a gente fala então realmente é um prazer eu acho que esse diálogo seguramente não acaba aqui então qualquer um que queira de alguma maneira usufruir buscar mais tendências acho que através dos canais que a gente disponibiliza podem nos buscar e essa ponte junto com Valério e com a Gabi aqui seguramente vai permanecer e a gente fica à disposição para poder contactar e esclarecer qualquer dúvida que tem né online né a próxima vamos fazer lá no mercado livre quem sabe vamos ótimo já sentei o convite né vamos lá muito obrigado agradeço a você que acompanhou esse webinar que mandou perguntas que assistiu falar que teremos próximos webinars que teremos um livro também discutindo este tema mais para frente do comentário então muito obrigado mais uma vez e até a próxima